Bandidos armados invadem shopping de Aparecida de Goiânia e roubam joalheria. Esse vídeo mostra o momento em que os criminosos fogem após cometerem um assalto nesta joalheria do Aparecida Shopping. Nas imagens é possível ver um dos suspeitos entrando no carro com uma arma. Agora há pouco você viu aí, são outras fotos também mostrando a movimentação no centro de compras. A assessoria do shopping informou que o crime aconteceu agora há pouco, por volta das 10h30 da manhã, em poucos minutos e sem vítimas. A polícia militar e a guarda metropolitana foram acionadas e o grupo armado entrou e saiu pelo estacionamento. A assessoria ainda informa que não houve tumulto e que estão fazendo o possível para ajudar as autoridades nessas investigações. Preciso esclarecer mesmo isso aí porque recentemente nós tivemos aqui em Goiânia, no Goiânia Shopping, bandidos entraram também numa joalheria, renderam funcionários, por pouco não dispararam tiros no meio da movimentação das pessoas. Será que é o mesmo grupo? Será que é outro? Tem que esclarecer essa situação porque está acontecendo com frequência esse tipo de crime. E muitas vezes, né Almira, a pessoa deixa de fazer compras no centro de Goiânia, recorrendo aos shoppings aí na garantia de que tem mais segurança.